Valida Serrinha, Valida Serrinha, Valida Serrinha, Valida Serrinha Esse, 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 esse é o dois pés do bebê Vamos começar Aqui na Serrinha nós vamos jipe no Corolla Aqui na Primavera nós vamos jipe no Corolla O Budezinho é foda, tá comendo só gostosa O baile tá Serrinha, nós vamos jipe no Corolla Que ela putaria, ela fica louca, é daquele jeito, fica puta merece Que ela putaria, ela fica louca, é daquele jeito, fica puta merece Ela toma porradeiro de leve, toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve, ela toma, toma porradeiro de leve Louca de bala, ela tá solta, tá querendo tomar pirocada Louca de bala, ela tá solta, tá querendo tomar pirocada Toma, 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 liberta Ela toma um porrateiro de leve Valita Serrinha, Valita Serrinha, Valita Serrinha, Valita Serrinha Esse, 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 esse é o dois, pega o dedê Vamos começar, um Aqui na Serrinha elas vão no jipe, no corola Aqui na primavera elas vão no jipe, no corola O dois deizinho é foda, tá comendo só gostosa No baile tá Serrinha elas vão no jipe, no corola Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma um porrateiro de leve Toma, toma um porrateiro de leve Ela 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 toma um porrateiro de leve